Todos nós hoje sabemos da importância que existem nas plantas sagradas, nas plantas expansoras da consciência, nas plantas medicinais, para a nossa vida de um modo geral. Então nós estamos tendo oportunidade agora de receber um convite de um movimento muito interessante que se chama Gratidão Plantas Medicinais. Então esse movimento, essa campanha, visa de coletar o maior número de informações e testemunhos e depoimentos de benefícios que possam ter havido nas histórias pessoais de cada um em relação a essas plantas. Que a gente possa somar essas vozes para que isso, de alguma maneira, crie uma corrente de força para a proteção dessas plantas e principalmente do uso que se possa fazer delas. Então nós aqui da igreja, do culto eclético da Fluente Luz Universal, que tem como patrono o nosso padrinho Sebastião Mota, que tanto cultivou através da doutrina do Santo Daime, essa grande força de cura da Sagrada Ayahuasca do Santo Daime. Então estamos aqui fazendo esse pequeno pronunciamento no sentido de que todos os nossos irmãos e irmãs possam, de alguma maneira, colaborar com um pequeno testemunho e depoimento a respeito da importância da nossa bebida sagrada na vida, na cura, na abertura de caminhos espirituais para cada um de nós. Acessem o site desse movimento Gratidão Plantas Medicinais. Acesse o site desse movimento Gratidão GRATIDão